Mais de 40 quilos de drogas são apreendidos no bairro das Malvinas, aqui em Campina Grande. Polícia apreende 17 armas que seriam de uma facção criminosa da Paraíba. Exposição no Museu de Arte Popular destaca parte do acervo do artista campinense Raul Córdula. E ainda, Catedral de Ocesana celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição com missas e a tradicional procissão. Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 e o Borborema Notícias começa agora. Boa noite! Milhares de fiéis participaram no fim da tarde de hoje da tradicional procissão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Campina Grande. A concentração aconteceu na frente da Catedral de Ocesana, que fica na Avenida Floriano Peixoto, no centro da cidade. Os fiéis fizeram o percurso até o Parque do Povo, onde foi celebrada a missa de encerramento pelo bispo Dom do Senho. E ainda na programação religiosa, pela manhã foi realizada uma missa na Catedral. Um momento para reforçar a devoção na padroeira de Campina Grande. Catedral lotada para celebrar Nossa Senhora da Conceição. Para os católicos é considerada a intercessora. A missa na manhã desta sexta-feira faz parte das celebrações do último dia do novenário da festa da padroeira. A celebração destacou a trajetória de Maria, mãe de Jesus e da igreja, desde o princípio imaculada. É a nossa alegria, porque assim como o pecado foi introduzido por Eva, a ave, que é Maria, a nova Eva, nos trouxe o Salvador. E ela que foi escolhida por Deus para vir entre nós sem a mancha do pecado original. Então nós nascemos com o pecado e somos pecadores. Olhando para Maria Santíssima, a mulher fiel, a mãe de Jesus, que também é nossa mãe, nós adquirimos aquele amor, aquela fé, para continuarmos lutando contra todas as forças do mal, contra os nossos pecados e termos um dia o direito de estarmos com ela lá no céu. Fabiana trouxe toda a família para celebrar a devoção à mãe espiritual e mostrar para as futuras gerações a importância de Maria, mãe de Jesus e protetora de seus filhos. Eu não tenho nem palavras para descrever a importância de Nossa Senhora na minha vida. Essa família que está aqui foi construída através da intercessão dela. Há poucos dias do Natal, que nos relembra o nascimento de Jesus Cristo, a igreja celebra, neste dia 8, a Imaculada Conceição, reconhecendo nela o modelo de como acolher Jesus, que está chegando. É uma riqueza muito grande, porque a festa da Imaculada Conceição está dentro desta preparação do Natal, que é o Advento. E aí eu digo que nós nos preparamos duplamente. Nos preparamos para a festa da Imaculada e também nos preparamos para o Natal do Senhor, que ela está presente. Não podemos esquecer que o homenageado do Natal é Jesus Cristo, que durante nove meses ficou no tabernáculo, que foi o próprio ventre de Nossa Senhora. Ou seja, durante nove meses, o ventre de Maria foi o sacrário vivo. Agora a gente fala das notícias da área policial. A Rotam apreendeu mais de 40 quilos de drogas no bairro das Malvinas, aqui em Campina Grande. Um homem foi preso com material. A apreensão da droga aconteceu na noite desta quinta-feira, no bairro das Malvinas. Policiais da Rotam faziam motopatrulhamento na área quando perceberam um indivíduo em ação suspeita. Quando os policiais fizeram a abordagem, este homem ainda chegou a correr. No entanto, foi interceptado pelos policiais, que com ele encontraram mais de 40 quilos de maconha, além de balança de precisão, o que caracteriza naturalmente o tráfico de drogas. Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito dessa história é a comandante da Rotam, aqui em Campina Grande, a capitã Camila. Na noite desta quinta-feira, policiais militares do Rotam realizavam motopatrulhamento tático por alguns becos e vielas no bairro das Malvinas. Quando o indivíduo, ao avistar a presença policial, tentou se desfazer de uma sacola. Foi constatado se tratar de substância semelhante à maconha. Em ato contínuo, após algumas diligências no local, foram localizados no total 41 quilos da droga prensada, 500 gramas da droga in natura, balança de precisão, dinheiro em espécie e ainda uma ave silvestre. Um homem de 48 anos foi conduzido até a delegacia de polícia civil e apresentado à autoridade competente para as providências legais pertinentes. Uma ação da polícia militar apreendeu, na noite de ontem, 17 armas de fogo no bairro da Catingueira, aqui em Campina Grande. O material estava marcado com o selo de uma facção criminosa que atua no estado da Paraíba. Era por volta de 9 da noite desta quinta-feira quando policiais militares da Força Tática Regional faziam patrulhamento no bairro da Catingueira, aqui em Campina Grande. Eles foram informados, via a Central Integrada de Comando e Controle, que dois indivíduos estariam em um carro preto efetuando disparos de arma de fogo na região. A guarnição se deslocou até o Conjunto Moura e lá constatou a veracidade do fato, encontrando duas munições de calibre 12 deflagradas. Em uma residência que estava aberta, os policiais conseguiram encontrar quase 20 armas de fogo. São, na realidade, 17 armas de fogo, todas elas adesivadas com o emblema de uma facção criminosa que tem atuação aqui no estado da Paraíba, identificada como Ocaida. Os policiais fizeram a apreensão do material e trouxeram aqui para a Central de Polícia de Campina Grande. Foram nove espingardas calibre 12 apreendidas, um rifle Rossi calibre 44 oxidado, quatro espingardas calibre 28, três espingardas calibre 24, além de 15 munições calibre 12, seis munições calibre 24, cinco munições calibre 44 e duas munições de calibre 28. Todo esse material foi trazido para a Central de Polícia de Campina Grande e será a Polícia Civil que vai dar continuidade às investigações na tentativa de identificar e prender os responsáveis pelas armas. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida durante uma operação da Polícia Militar em Patos, no sertão. Na ação, um homem foi preso. Essa importante apreensão de drogas aconteceu ontem à noite na Rua do Meio, no centro da cidade de Patos, no sertão Paraibano. Os policiais da Rotam faziam rondas, incursões naquela área quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita. Ele ainda tentou fugir da guarnição policial, no entanto, foi alcançado. E com ele, os policiais encontraram vasta quantidade de drogas. Cerca de 7 quilos de maconha, além de 100 embalagens contendo cocaína e mais de 100 pedras de craque. O homem preso e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de polícia lá na cidade de Patos, uma importante prisão e apreensões de drogas, as mais variadas, maconha, craque, cocaína, lá na cidade de Patos. Veja a seguir. Exposição no Museu de Arte Popular da Paraíba destaca a obra do artista, o artista São Luísse Raul Córdoba. Estamos de volta com a notícia de que o Museu de Arte Popular da Paraíba abriu a exposição que reúne parte do acervo das obras do campinense Raul Córdoba. Essa exposição é em celebração aos 80 anos do artista. Arte que imprime força através de traços e cores marcantes. A obra de Raul Córdoba, que circulou o Brasil e o mundo, chega a Campina Grande, terra natal do artista, em uma exposição em celebração aos seus 80 anos. Raul Córdoba nasceu em 1943 aqui em Campina Grande. É uma figura histórica que transpassa momentos importantes para a cidade, como a própria fundação do Museu de Arte Assis Chateaubriand e a fundação aqui do Museu dos Três Pandeiros. No trabalho de Raul Córdoba, a gente observa aqui, nesse conjunto em papel, a sua multiplicidade. Eu digo que como a gente adentrasse o seu ateliê, pudesse sentar e rever todo o trabalho mais íntimo do artista, que é o desenho ali, o experimento no papel, e pudesse ter acesso a essa subjetividade do artista. A exposição Raul Córdoba, Raros, Múltiplos, Arte sobre o Papel, está aberta ao público no Museu de Arte Popular da Paraíba. As obras, a exemplo de gravuras, desenhos, colagens e aquarelas, foram criadas entre 1963 a 2023. Ele é um artista dos anos 60, principalmente, marcado por essa década, assim como outros nomes também. E você está aqui, o campinense Antônio Dias, e eles vivem um momento histórico importante, político, e isso também denota na arte, na força, no gestual, na liberdade criativa, inventiva desses artistas. Entre os trabalhos, artes que mostram memórias afetivas do artista, como a série de guaches Meu Avô Matou Uma Onça, e também sua ligação com a Paraíba, como símbolo da Assembleia Legislativa do Estado, criado através de uma das características de Raul Córdula, desenhos geométricos. Ele costuma dizer que são fatos que marcam a trajetória dele e que ele coloca na arte. Aqui a gente tem Meu Avô Matou Uma Onça, que era uma história que ele escutava quando criança. Tem também Santa Córdula, que fala um pouquinho da origem do nome dele. E quando a gente adentra o território Borborema, é um espaço que está sempre na imagética dele de trabalho, inclusive um trabalho recente que ele está fazendo, que eu vi, está na mesa dele de ateliê, também se refere a Borborema. A exposição faz parte da 18ª edição do Festival de Audiovisual de Campina Grande, o Comune Curtas, da UEPB. A gente sempre tem trabalhado na perspectiva de ampliar o horizonte, além do que o festival que ele nasceu, uma ideia de trabalhar só com o audiovisual, especificamente as suas variantes do telejornalismo, da publicidade e do cinema em si. Mas a gente já vem experimentando as perspectivas. Esse ano, então, a Raul, completando seus 80 anos, a gente conseguiu mais uma vez trazer outro filho da cidade e a gente mostrar para a cidade, para que as novas gerações possam conhecer essas referências, apenas para que depois não fique somente na ideia das citações bibliográficas dos livros. O festival também traz ao Museu dos Três Pandeiros a mostra Desenho da Terra, da curadora e artista visual Rebeca Souza, que chega como uma nova geração da arte paraibana, inspirada em nomes como o próprio Raul Córdula. Raul Córdula é uma referência aqui para o Paraíba, faz parte também do meu repertório. Eu acho que os artistas estão em circuito. E dentro desse circuito, eu encontro Antônio Dias, Raul Córdula, Chico Pereira, que são daqui da minha cidade, que fazem coisas lá atrás, que eu também estou iniciando, fazendo. E nesse momento, quando eu abri uma exposição em João Pessoa, ele também abria. E agora eu consegui trazê-lo para cá e viemos juntos para o mesmo museu, que é um fato interessante. A visitação no MAP acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados e domingos, das 2h às 19h. A entrada é gratuita. Amanhã é comemorado o Dia Mundial dos Direitos dos Animais. Em celebração à data, será realizado aqui em Campina Grande, a segunda edição do evento Ração do Bem, que tem o objetivo de promover o bem-estar animal e arrecadar alimento para ONGs e protetores de animais aqui na cidade. Essa é a segunda edição do evento Ração do Bem, que Chano conta com várias parcerias. Entre elas, a de um parque de diversões que está instalado lá no Parque do Povo, e no local que deve ter início as atividades amanhã, a partir das 3h da tarde. Quem quiser participar, pode chegar no local com 2kg de ração, seja para cães ou para gatos. Além de estar aí contribuindo para o trabalho de ONGs aqui da nossa cidade, que cuidam de animais aqui em Campina Grande, as pessoas vão poder também, através desses 2kg de alimento, ter acesso aos brinquedos infantis do Parque de Diversão. Lá no local vão acontecer outras ações promovidas também pela Secretaria de Saúde através do Centro de Zoonoses, por exemplo, com a vacinação antirrábica e também com a vermifugação, além do cadastro para castração de cães e gatos no casta-móvel. Outras ações devem ser realizadas para trazer diversão às pessoas que vão participar, como, por exemplo, atividades infantis, música com o cantor Elis Santos, palhaços com Tia Mila e Patatá, e muitas outras ações que devem ser realizadas. Lembrando que o evento começa a partir das 3h da tarde. No próximo bloco, a Agenda Cultural para este fim de semana, aqui em Campina Grande. Estamos de volta e agora a gente fala de esportes. O 13 fez uma primeira semana intensa de treinos nesse início de pré-temporada. No Presidente Vargas, os treinos pré-temporada já são com foco total no início do Paraibano. Para quem já conhece um pouco do campeonato, sabe o que terá pela frente. O Campeonato Paraibano é um campeonato difícil, porque todas as equipes são em um nível muito bom, então é bem qualificado o campeonato. E nós, como 13, temos a missão de conseguir esse título novamente. Já fomos campeões ano passado e tem essa missão que eu acho que fica mais difícil ainda de renovar esse título. Nós estamos aí trabalhando para que consigamos. O calendário cheio para o segundo semestre pesou na vinda do atleta para o clube e já passou pelo Botafogo e pelo Atlético. Foi mais uma surpresa. O professor William tinha falado comigo ano passado, mas eu já estava empregado. Inclusive, para o ano que vem eu já tinha contrato, acabei rescindindo lá na Bahia por questões internas. E eu já estava pronto para fechar, o 13 entrou na jogada e aí tivemos uma conversa, o professor William falou comigo. Eu senti o bom tom que eles conversaram. Eu vi que eles têm um planejamento, têm um plano. E isso eu acho que foi o que mais me ganhou, foi comprar a ideia do clube e trabalhar para conseguir calendário ano que vem, esse ano conseguir ser bicampeão seguido e criar uma boa expectativa. Eu acho que foi mais essa questão, a grandeza do 13, por poder estar jogando várias competições também, ter calendário, estar com o nome num clube grande. No setor defensivo do Alvinegro, o zagueiro Jean Peter já conhecia parte do elenco, fator que facilita o entrosamento. Tem sido dias bons, assim. Eu acho que a comissão, ela pegou bem, entendeu o momento do elenco que está chegando, então tem que se conhecer todo mundo. É um trabalho que tinha muitos atletas que estavam parados, então está sendo muito bem feito. E alguns já se conheciam, eu já conheci alguns atletas do elenco, o próprio Juninho, o Chaves e o Sandro, que foi anunciado hoje. Então, são atletas que eu já trabalhei e conheço. Isso é bom para eu me entrosar com eles. Eu acredito que esse entrosamento vai ajudar muito a equipe dentro de campo. Já para quem está chegando agora, a responsabilidade de vestir a camisa do atual campeão paraibano se junta a uma grande expectativa de estreia. A primeira sensação é de um prazer muito grande, né? A gente está vestindo a camisa do 13, a gente sabe da responsabilidade que é ser o maior clube da Paraíba, um grande clube aqui do Nordeste. Sabemos que o 13 vem de um campeonato muito bom, que foi campeão em 2023. Então a gente sabe da responsabilidade, mas uma responsabilidade boa que faz a gente trabalhar mais para a gente conseguir todos os nossos objetivos no ano de 2024. O time tem um amistoso no amigão e o elenco já conta com o apoio da torcida. O acolhimento foi muito bom, né? Eu já tinha ouvido falar, é a maior torcida da Paraíba. Então é uma torcida apaixonada que luta todo o tempo, eles apoiam o atleta dentro de campo. E a gente sabe que tem cobrança, porque é uma camisa pesada, é uma camisa que tem que ter cobrança, quem está lá dentro tem que corresponder. Então eu já tenho ciência da responsabilidade que é vestir essa camiseta e tenho certeza que o torcedor vai estar do nosso lado. Fiquei sabendo de Amado, o campeonato que ele fez, ajudou muito o 13 a conseguir o objetivo principal, que era ser campeão. Mas agora, chegando aqui no 13, eu e o Léo Cereja, procurar trabalhar bastante, desenvolver bastante meu futebol, para a torcida gostar do próximo, camisa 10 do próximo ano também. A gente confere agora a programação de cultura e lazer deste fim de semana aqui em Campina Grande. Sextou, galera! Fim de semana já está batendo na porta e chegou a hora da gente conferir tudo o que vai rolar aqui em Campina Grande com a nossa Agenda Cultural. Vai curtir o feriadão na Rainha da Borborema? Então relaxa que tem programação das boas. O Cessou começa com o comando de Dona Treta, lá no Rova Rota Pub. Quem vai animar a galera lá na balada Oxound é Johnny Garotinho. É fã do rock nacional? Então se prepara porque a banda Homens Primatas vai tocar grandes sucessos lá no Pub de La Cruz. O seu ponte do sabadão é no Espetão. Por lá, Kelly Silva e Jússi Ventura fazem a festa. Domingão também é dia de curtir a Rainha da Borborema. O forronejo lá no Forró do Max é a pedida certa. Para quem curte um cineminha, o filme Wonka já está em cartaz nos cinemas. Então você, o homenzinho engraçado que anda me seguindo? Pois fique sabendo que eu tenho o tamanho perfeito para um umpa-lumpa. Um umpa-o quê? Permita-me refrescar sua memória. Ah, acho que eu não quero ouvir isso. Tarde demais. Já comecei a dançar. Depois de começar, não consigo parar. Viu que tem muitas opções? Então se programa e vai curtir o fim de semana na nossa Rainha da Borborema. Próxima sexta estamos de volta com mais uma Agenda Cultural. Até lá! O Borborema Notícias fica por aqui. Obrigado por me receber aí na sua casa. Assiste agora ao SBT Brasil. Desejo a todos uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti